Oi, tudo bem? Ponto de Encontro, o seu encontro de todas as manhãs. Bom amigos, 11 horas 47 minutos em Brasília, 11h47, você ligado na Rádio Nacional da Amazônia, no programa Ponto de Encontro, edição deste domingo. Mais uma participação chegando que o programa está quase se sentindo. Pode ver pela primeira vez entre todos, uma coisa tomou conta do meu coração, com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito desta paixão. Pensei, com a deusa da minha poesia, com a deusa da minha alegria. No tempo, que cantam o rei, mas agora já estão quase deixando. Graças a Deus, quem canta o rei? Eles, muitos que cantaram aqui, já morreram. Também quero pôr cantador daqui. É novo. É mais sim rei. O de casa, ou de fora, ou de casa, ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. Somos cantador de reis, somos cantador de reis. Quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. São José também cantou. São José também cantou. São José, quem mandou foi São José. São José, quem mandou foi São José. Tchau.